Olá, eu reparei que muita gente está tendo dificuldade para imprimir o molde eu já tenho um vídeo que mostra como imprimir e resolvi fazer esse aqui mostrando depois dele impresso você vai colar uma fita, ele vai ser impresso em A4 aí você tem que juntar os moldes olha só, eu coloquei fita escura para visualizar bem roubei a fita isolante do marido e colei aqui para você visualizar bem então, eles vêm com x cada molde, cada A4 e você tem que juntar um x com o outro cada molde, ao imprimir, ele dá aonde vai ser colado quando você vai imprimir, ele te dá quantas folhas vai ser então, você tem que juntar é como se fosse um quebra-cabeça vai juntando ele todo até montar os moldes todinho então, ele fica assim, você cola tudo e depois é só cortar ok? é isso que você tem que fazer com os moldes que precisa de impressão poster